Fala galera, aqui é o King e nesse vídeo eu vou te mostrar como que você vai conseguir fazer a sua primeira venda ainda depois desse vídeo, tá? Em alguns minutos. Esse vídeo aqui vai ser realmente um passo a passo, tá? Onde eu vou te passar uma estratégia realmente apelativa pra você fazer não só a sua primeira venda mas também a segunda, terceira, quarta, quinta venda que seja, pra você conseguir realmente vender todos os dias aqui na internet sem nenhuma complicação, tá? Um passo a passo completo mesmo. Então pra você aprender tudo que esse vídeo tem pra te entregar já deixa o like e também se inscreve aqui no canal que isso me ajuda demais e também vale muito a pena porque esse conteúdo realmente tá muito top e é isso. Agora sim vamos pro vídeo. Eu vou lá pro meu computador e vou passar esse tutorial completo pra vocês, fechou? Bom, então eu já tô aqui no meu computador e agora que a gente já tá aqui no computador, o que eu vou tá fazendo? Logo de cara eu vou buscar a Eduz, tá? Que é a plataforma que a gente vai tá utilizando nesse vídeo de hoje pra gente conseguir o nosso produto e utilizar dessa estratégia extremamente apelativa pra você conseguir fazer muitas vendas ainda hoje, tá? Eu tenho certeza que acompanhando todo esse passo a passo você vai conseguir fazer a sua venda ainda hoje, fechou? Então primeiramente eduz.com, tá? Eduz com dois Z, beleza? E automaticamente você vai cair nesse site aqui você vai ter a opção de criar uma conta ou de entrar em uma conta já existente mas então se você tem uma conta, basicamente você vai clicar ou em entrar, tá? ou em criar conta, é aquilo. Se você não tiver uma conta, você cria em criar uma conta, tá? No caso eu já tenho uma conta, então eu vou clicar aqui em entrar e vou entrar nessa conta Show! Então depois de estar aqui dentro da Eduz, depois de logar com a sua conta ou de criar uma conta você vai vir aqui em vitrine, tá bom? Aqui em vitrine a gente vai ter acesso a todos os produtos que a própria Eduz aqui libera a afiliação, tá? Os próprios produtores liberam a afiliação e esses produtos estão todos hospedados aqui na Eduz pra gente conseguir vender a gente pode simplesmente pegar, se afiliar um desses produtos e começar a vender ainda hoje então a gente vai tá vendendo como afiliado aqui na Eduz então nesse vídeo de hoje eu vou te ensinar como vender como afiliado aqui na Eduz, tá? Então realmente é um passo a passo que você vai seguir nesse vídeo acompanha até o final que eu tenho certeza que você vai curtir muito o passo a passo, fechou? e a gente vai simplesmente pegar, se afiliar um produto e fazer vendas desse produto ainda hoje, só acompanhando esse passo a passo, fechou? Então é o seguinte, pra você entender que realmente eu faço vendas como afiliado e eu tô te ensinando que realmente funciona aqui tá uma das minhas contas por exemplo, essa aqui é uma conta da Qify, tá? Aqui tem R$900,00 pra sacar, né? E mais R$222,00 aqui com R$72,00 pendente ou seja, daqui a alguns dias eu vou ter disponível também esse valor aqui pra sacar porque normalmente é cartão de crédito, então acaba que demora um pouco mais pra tá liberando o saque, tá? Mas aqui tudo foi com Pix, então ó, pode ver que liberou na hora tá? Normalmente eu faço mais vendas com Pix, tá? É pelo Pix, então acaba facilitando ali na hora do saque também tem o Hotmart, ó, mais de R$700,00 aqui de saldo R$695,00 de disponível pra saque, tá? Então isso aqui é um valor disponível pra saque que eu posso sacar aqui a qualquer momento inclusive eu vou fazer o saque desses valores ainda hoje, fechou? mas de qualquer forma, esse aqui são apenas ganhos como afiliado, tá? Porque quem me conhece, né? Então tu me acompanha no Instagram ou aqui no próprio YouTube sabe que eu faço muitas vendas como produtor, tá bom? Eu tenho meu próprio produto e faço vendas do meu próprio produto então eu vendo o meu próprio produto e pra vender o meu próprio produto, deixa eu ver se eu consigo te mostrar aqui eu utilizo a plataforma Evermarch, tá? Então é totalmente diferente, não é nem a Qify, nem a Hotmart só pra você ter uma noção que realmente o que eu tô te mostrando aqui são ganhos como afiliado, tá? Aqui ó, por exemplo, quando eu vendo produtos físicos não sei se tá dando pra ver, mas aqui tem a YAMP, né? que é uma plataforma meio rosinha, ó essa aqui é a YAMP, fechou? aqui também, ó, tem a própria Evermarch tá vendo que ela é meio azulzinha? então é basicamente essa plataforma que eu tô utilizando pra vender como produtor não sei se tá dando pra ver, mas aqui é basicamente três notificações de venda em um minuto, tá? então basicamente esses aqui são os meus principais ganhos como produtor isso aqui é apenas ganho como afiliado que eu vou te ensinar no vídeo de hoje, fechou? eu basicamente só abri aqui as plataformas pra te mostrar realmente que eu sei o que eu tô falando e que eu vou te mostrar realmente o que funciona no momento, tá? então, esses cursos aqui, boa parte deles ensinam a vender o próprio curso sendo bem sincero aqui com você boa parte deles vão te ensinar a vender o próprio curso então, por exemplo esse P24 é um curso que boa parte das vezes vai te ensinar a vender o próprio curso, tá? tem também o FEO que é um curso que já é muito antigo no mercado e ele também ensina isso a mesma coisa, tá? ensina a vender o seu próprio curso óbvio que tem estratégias válidas aqui dentro dos cursos, né? tanto no P24 quanto nesse aqui só que no final ali ele sempre vai promover o próprio curso dele pra que você bote mais dinheiro no bolso dele, tá? então, basicamente, a gente vai estar utilizando de qual estratégia nesse vídeo de hoje? a gente vai estar buscando um produto que ensina a vender o próprio curso por quê? esse produto normalmente é um produto que vai ensinar a galera a ganhar dinheiro é um produto que vai disponibilizar pra gente material de afiliado então, se a gente precisar, por exemplo, de depoimento ou algo do tipo vai ter grupo ali pra gente estar entrando pra gente pegar todo esse material tá bom? e além disso, também vou estar deixando aqui nesse vídeo acho que lá no meu canal do Telegram ou aqui na descrição, tá? eu vou deixar um pack só de depoimentos pra você estar utilizando nessa estratégia de hoje, tá? totalmente gratuito pra você utilizar então, é aquilo você vai escolher um curso que ensina a vender o próprio curso por mais que você não seja a favor disso a gente vai estar utilizando de uma estratégia apelativa aqui pra você conseguir fazer a sua primeira venda sua segunda venda sua terceira venda e assim por diante, tá? então, basicamente hoje, no dia de hoje eu não quero recomendar nenhum curso aqui se você já tiver um curso que ensina a vender o seu próprio curso pega esse curso aí que você já conhece, tá? no caso, eu vou estar utilizando esse FO, FO, tá? não estou recomendando ele mas é porque realmente eu vou estar utilizando ele aqui no vídeo de hoje se você achar outro melhor utilize, fechou? vou ficar recomendando o produto porque eu não quero fazer propaganda pra ninguém fechou? então, aqui eu já sou afiliado desse produto antes de fazer esse vídeo aqui eu já fiz algumas vendas desse produto inclusive já fui afiliado já comprei esse curso lá no início quando eu era bem iniciante mesmo eu comprei esse curso aqui, tá? então, já sei o conteúdo que tem aqui direto e já vendi várias vezes também esse curso aqui, beleza? basicamente, entrando aqui você vai ter um botãozinho verde pra você se afiliar ao produto, tá? então, você vai clicar aqui e logo depois vai aparecer isso aqui pra você você é afiliado do produto aqui tem vários detalhes do produto várias regras é importante você dar uma lida fechou? a época é importante aqui em detalhes do produto a gente consegue ver alguns detalhes tem grupo de suporte atualizações mentorias semanais então é legal isso aqui também e aqui tem uns links o que a gente quer de fato beleza? olha só esse curso aqui ele tá sempre se atualizando então, ó tem promoção de dia das mulheres uma promoção especial só pra uma data específica isso é muito interessante esses cursos que realmente são atualizados constantemente aqui também temos a página de vendas oficial tá? ok vamos ver aqui a página de vendas oficial basicamente essa aqui é a página oficial ó muito bonita inclusive tem o vídeo tem aqui, ó algumas imagens também com alguns textos bem destacados, né? e aqui também tem o valor dele bom, basicamente esse produto aqui ele tá saindo pelo valor de 497 reais no máximo vamos ver aqui porque tem outros valores também acredito que tem outros planos certo? aqui você vai simplesmente colocar o seu nome vou colocar aqui gmail.com deixa eu colocar qualquer e-mail gmail.com e aqui o seu celular deixa eu ver se eu consigo colocar qualquer celular pra liberar aqui basicamente ó é o momento onde você vai fazer o pagamento aqui esse curso tá saindo por 297 reais, tá? e aqui ele também já te dá uma outra oferta pra você comprar caso você queira beleza? então a gente vai estar utilizando dessa página de vendas oficial aqui porque é uma página muito bonita além de ser muito bonita tem um vídeo explicativo também é bem completinho, tá? e aí a pessoa só vai clicar aqui pra tá comprando o produto fechou? então depois de ser afiliado do produto você vai simplesmente pegar o link de afiliado e aí você pode pegar aqui, tá? lembrando que isso aqui tudo você pode fazer pelo próprio celular você pode vir aqui no navegador e pode ir pelo próprio celular eu tô fazendo aqui pelo computador essa primeira parte justamente porque eu acredito que seja mais fácil eu também esqueci de falar pra vocês sobre a comissão, né? uma comissão de 65% é uma boa comissão então vale muito a pena se afiliar a esse curso aqui tá bom? então você vai pegar o link da página de vendas oficial no caso desse curso aqui beleza? óbvio, tem vários outros outras possibilidades por exemplo tem um mini curso aqui pra iniciantes pelo que eles estão dizendo vamos ver aqui como que vai ficar vamos ver como que funciona basicamente esse aqui é um mini curso que ele disponibiliza isso aqui é muito legal também porque através desse mini curso você acaba jogando pessoas pra cá a pessoa consegue um mini curso totalmente gratuito e depois ele vai fazer recuperação de vendas então ele vai chamar aquela pessoa diversas vezes dentro aqui do WhatsApp se essa pessoa comprar algum produto seu você ganha comissão, tá? mesmo depois de muito tempo fechou? então isso aqui é muito legal também se você quiser utilizar desse mini curso pra estar mandando muitas pessoas pra cá também é super válido lembrando por que que eu tô te ensinando essa estratégia e por que que eu tô dizendo que ela é tão apelativa? em resumo todo mundo quer ganhar dinheiro pela internet, tá? então basicamente é isso que o curso vai te ensinar por isso que tem aquele vídeo de apresentação a página de vendas também é muito atrativa e você só precisa mandar a galera ali pra dentro dessa página porque a página em si ela converte, tá? uma página pronta ali preparada pra converter você só precisa realmente mandar as pessoas pra dentro então você só vai precisar simplesmente direcionar as pessoas pra essa página eu vou te mostrar como que você vai alcançar muitas pessoas qualificadas pra estar comprando esse produto, né? que você vai se afiliar fechou? mas é basicamente isso o conceito é muito simples todo mundo quer ganhar dinheiro com a internet você vai ensinar essas pessoas a estar ganhando dinheiro com a internet através do curso que você se afiliar não necessariamente precisa ser esse, tá? mas eu vou estar utilizando esse no vídeo de hoje fechou? sobre os depoimentos como que a gente vai estar trabalhando basicamente você vê aqui, ó notificações de vendas edus já que a gente vai trabalhar com edus peraí que eu escrevi edus errado já que a gente vai trabalhar com edus vamos colocar aqui notificações de vendas da própria edus, tá bom? você pode obviamente pegar da hotmart da monetize e tudo mais aí aqui em ferramentas você vem em tamanho e coloca grande, tá? pra você conseguir imagens de boa qualidade fechou? basicamente aqui tem várias notificações, ó tem notificações aqui, ó de venda confirmada aqui também de boleto não, isso aqui é outros produtos, né? são produtos diversos várias notificações, ó muitas notificações mesmo isso aqui é muito interessante, tá? e você vai estar simplesmente utilizando de vários desses depoimentos pra estar conseguindo fazer muitas vendas fechou? lembrando, tem um pack lá no meu canal do Telegram acho que o link tá aqui na descrição, tá? só você clicar aqui no link da descrição você vai lá pro meu canal do Telegram e você vai baixar um pack, né? totalmente gratuito fechou? com vários desses depoimentos eu vou liberar aqui pra vocês então em relação a isso pode ficar de boa, tá? porque eu vou simplesmente disponibilizar o pack gratuitamente pra você não precisar ficar baixando, né? toda hora ali um por vez então vai ser super simples e você vai estar fazendo a utilização ali tranquilamente desses depoimentos pra estar fazendo muitas vendas fechou? vou estar disponibilizando gratuitamente pra você aqui no link da descrição lá no meu grupo do Telegram fechou? bom, então eu já tô aqui no meu celular, tá? e basicamente aqui a gente vai estar fazendo o que agora? a gente vai estar entrando do Instagram, tá? a gente vai estar utilizando no Instagram lembrando, você não vai precisar utilizar do seu Instagram pessoal pra ficar mostrando ali que você quer vender alguma coisa não, você vai simplesmente começar do zero aqui se você não tem Instagram eu também tá super tranquilo eu vou te ensinar como montar o Instagram do zero e como deixar ele ali pronto pra você estar fazendo vendas todos os dias ali desse produto que você acabou de se afiliar entrando aqui no Instagram eu tô criando uma conta nova, né? você também vai criar uma conta nova você vai simplesmente colocar o seu nome com algum outro adjetivo ali pra estar deixando o nome mais destacado, tá? então, por exemplo eu vou colocar aqui um nome fictício vou colocar aqui, por exemplo Yuri Mota Yuri Mota ponto pro vamos ver se tá disponível eu acredito que não ah, não, tá disponível então vamos estar utilizando aqui o Yuri Mota ponto pro fechou? basicamente é isso agora a gente vai estar criando uma senha aqui pro perfil beleza? vou colocar qualquer senha aqui vou colocar Yuri 1000 aqui não tem problema de eu vazar justamente porque eu não vou estar utilizando essa conta no futuro, né? eu vou estar simplesmente utilizando pra estar fazendo um tutorial vamos concluir o cadastro aqui você pode estar adicionando também o seu telefone ou o seu e-mail, tá? pra deixar a conta ainda mais segura ainda mais segura então é importante também se você quiser beleza? vem aqui em pular vem pular novamente pula aqui de novo pulou pula aqui de novo porque a gente vai simplesmente ter acesso ao nosso perfil eu quero ter acesso ao perfil, beleza? o que a gente vai estar fazendo agora? a gente vai estar simplesmente deixando esse perfil como perfil profissional tá? vamos mudar aqui a conta pro profissional continuar, continuar, continuar aqui você bota qualquer qualquer categoria vamos colocar aqui blogueiro só que você não precisa... não, criador de conteúdo digital criador de conteúdo digital ou blogueiro tá? isso aqui não importa tanto aí você não deixa aqui pra exibir no perfil não deixa aqui marcado tá? sempre tira a seleção disso aqui clica aqui em concluir e agora tá carregando aqui já fechou? basicamente tá carregando vamos colocar aqui como criador de conteúdo ok avançar beleza? agora a gente só precisa completar aqui o perfil vamos colocar aqui Yuri Mota aí eu vou colocar essa barrinha aqui no meio dividindo vendas online aí eu vou colocar um foguetinho aqui foguete dou você vai criar isso aqui com base no que você acha melhor com base no que você já viu também a galera utilizando isso aqui é muito mais sobre o que você acha bonito do que realmente funciona tá? então o que você vai estar fazendo aqui você vai deixar obviamente seu perfil bem atrativo e você vai estar deixando algumas frases de efeito assim tanto na biografia quanto no próprio nome como eu utilizei aqui tá bom? então agora eu venho aqui na bio vou colocar mais 10 mil reais todo mês lembrando que essa biografia aqui eu tô fazendo do jeito mais básico possível aí o que eu normalmente gosto de fazer aqui coloca aqui algum emoji de dinheiro tá? vou colocar aqui esse emoji de dinheiro e aí eu vou deixar bem aqui legalzinho fechou? aí fica bem diagramado fica bem bonitinho mesmo aprenda a ganhar 80 a 250 reais por dia na internet ou até aqui tá tudo certo beleza agora eu vou colocar só aqui o emoji computador desse carinha aqui mexendo no computador basicamente isso aqui aí eu vou colocar aqui clica clique no link abaixo e aí eu coloco o dedinho pra baixo fechou? você pode estar utilizando isso aqui tranquilamente agora a gente vai estar dando um concluir aqui e a nossa biografia já tá pronta fechou? muito simples muito fácil aqui no site a gente vai colocar o nosso link tá? mas eu ainda não vou colocar justamente porque eu tenho que personalizar aquele link pra deixar ele mais bonito fechou? aqui agora a gente vai concluir tá? tem que adicionar uma foto de perfil aqui em foto de perfil o que eu recomendo que você adicione? eu recomendo que você adicione uma foto sua então pode ser uma foto padrão mesmo tá? não precisa ser aquelas fotos bem editadas algo do tipo sabe aquela foto que você tira aqui agora? você pode tirar uma foto agora pra estar colocando tá? óbvio não vai ficar por exemplo fazer aquelas fotos que normalmente a galera posta pra sei lá postar no perfil pessoal algo do tipo pra ficar impressionando as meninas ali que seguem ele e tudo mais não vamos postar uma foto legal né uma foto que talvez mostre como uma pessoa séria ou algo do tipo fechou? uma foto realmente legal ali que seja atrativa e que mostre a responsabilidade também o comprometimento que você tem ali com o público tá bom? é legal isso aqui bom galera como esse celular aqui eu utilizo normalmente pra tutorial não tem muitas fotos pessoais aqui minha tá? eu vou estar utilizando essa foto aqui do Kobe Bryant que é uma pessoa já famosa tá? então eu vou estar simulando que supostamente seja eu entendeu? não necessariamente você vai precisar colocar uma foto com a mão na orelha né? obviamente coloca uma foto que comprometa ali que seja realmente uma foto legal atrativa e que mostre sua responsabilidade e comprometimento como eu disse ali lá no começo uma foto trabalhando talvez mexendo no notebook sabe? mexendo no computador enfim uma foto com computador no cola assim muita gente utiliza também enfim você pode colocar uma foto semelhante é essa aí tá? vamos estar concluindo aqui vamos concluir fechou? justamente eu não consigo dar esse exemplo da foto de perfil porque esse celular é um tutorial que é um celular que normalmente eu utilizo para tutoriais tá? então realmente não tem como aqui a gente pode concluir também aqui a gente vai simplesmente convidar amigos pelo SMS só que a gente vai e depois cancela tá? cancela aqui clica em concluir só para concluir a etapa aqui a gente depois vai criar uma publicação também vamos clicar aqui em concluir fechou agora a gente tem o nosso perfil tá? pode ver que o perfil ficou bem legal bom galera então é o seguinte pelo que eu percebi a minha webcam parou de gravar tá? em um certo momento e eu estou refazendo basicamente essa parte a minha webcam ela parou de travar basicamente no momento em que eu estava configurando o perfil então aqui eu já configurei tudo tá? como vocês podem ver só que não gravou justamente porque acabou que a webcam parou de gravar e eu resolvi fazer essa parte aqui novamente para você basicamente depois de adicionar a foto aqui de perfil que é uma foto não necessariamente minha eu recomendo sempre utilizar uma foto sua tá? pode utilizar uma foto sua por exemplo com o computador na mão ou trabalhando de alguma forma enfim uma foto séria sabe? que remeta a comprometimento e responsabilidade depois de adicionar essa foto você vai simplesmente adicionar por exemplo ali um nome então por exemplo Yuri Mota ali que eu usei um nome fictício tá? vendas online legal então tipo deixa bem claro que eu faço vendas online que eu faço vendas com a internet e aí na biografia eu utilizei o seguinte vou aqui editar perfil justamente para mostrar para vocês aqui eu coloquei mais de 10 mil reais todos os meses né? vou colocar aqui por exemplo todos os meses deixa eu só corrigir isso aqui todos os meses aprenda a ganhar de 80 a 250 reais por dia na internet clique no link abaixo aqui no link eu vou colocar o meu link de afiliado tá? então para a gente conseguir esse link de afiliado basicamente é o seguinte aqui no meu telegram eu tenho o link de afiliado que eu peguei lá do meu computador e mandei aqui para o meu telegram tá? depois de copiar esse link eu vou vir aqui no Bitly tá bom? você vem aqui e pesquisa bit.ly fechou? aqui em bit.ly você vai simplesmente conseguir encurtar o seu link tá? aqui se você não tem uma conta você cria essa conta tá bom? e se você já tem uma conta é só você logar com essa conta tá? vem aqui em create new tá? e aqui em link você vai simplesmente colocar aqui ó seu link de afiliado em Nest Nathan tá? aquele link que você acabou de copiar que é o seu link de afiliado você cola aqui beleza? e aqui embaixo em custom back health você vai colocar o que você deseja então por exemplo vamos colocar aqui 200 reais aqui a gente pode usar alguma coisa assim sabe? ganhe 200 reais aqui porque isso quer chamar atenção então a galera vai clicar no link pensando que pode ganhar 200 reais em algum local ali clicando no link ou de alguma forma só que esse link aqui não tá disponível tá? vamos colocar por exemplo um segundo e aqui ó ganhe 200 reais vamos colocar aqui vamos colocar na verdade ganhe 280 reais tá? porque a nossa proposta é que a pessoa ganha até 280 reais com a internet então vamos colocar aqui e aqui o nosso link ele vai ser criado ele só não foi criado aqui porque eu já criei um link com esse mesmo link de afiliado então não vai criar novamente justamente porque eu já criei aqui anteriormente só que não gravou mas você vai simplesmente clicar aqui em create e vai criar pode ver aqui em dashboard que eu já tenho o link aqui em links aqui eu já tenho esse aqui ó que é ganho 200 reais aqui tá vendo? esse aqui é o meu link que eu já tinha criado anteriormente esse aqui é o link que eu tinha criado anteriormente e não gravou beleza? então você vai simplesmente criar o seu link ali aí você vem editar perfil e coloca aqui o link em site tá? só vir aqui e copiar aí você cola beleza? e aí você vai em concluir aqui eu também postei alguns stories tá? então é aquilo eu postei inicialmente eu fiz aqui uma postagem olha os resultados desses alunos 10 mil reais por semana arrasta pro lado pra você fazer um story como esse é muito simples tá? você vem aqui e começa por exemplo a escrever aqui ó alguma coisa então ó olha os resultados desses alunos aí tipo você bota uma cara de surpresa assim sabe? surpresa aí você pode diminuir um pouco aqui e coloca também ó arrasta pro lado pra pessoa entender que ela tem que ir pro lado ali pra conseguir ver os resultados dos alunos certo? aí você faz um story como esse e aí depois você coloca os depoimentos tá? pra você pegar os depoimentos tem um pack lá no meu telegram um pack com algum desses depoimentos que eu vou disponibilizar pra vocês tá? então é alguns depoimentos que tem ali notificações de vendas da edus e também ó saldo tá bom? aqui também tem saldo ó saldo de plataforma saldo da edus no caso de 7 mil reais aqui então eu vou disponibilizar isso aqui lá no meu telegram tá? é só você clicar aqui no link da descrição que você vai pro meu canal do telegram e ali você consegue baixar o pack fechou? então basicamente isso depois de postar os stories vai faltar o que? vai faltar uma publicação aqui pra conseguir manter tudo completo lembrando que você pode vir aqui em destaques também ó pode vir aqui pode criar um destaque também caso você queira tá? você pode selecionar aqui os stories que você deseja eu vou selecionar aqui ó esse primeiro story com esses outros stories de depoimento eu vou colocar uma cara de surpresa assim com um foguete aí eu vou mudar a capa aqui essa capa aqui ó show agora eu tenho também um destaque pra você conseguir criar uma publicação o que você pode estar publicando num perfil como esse? você pode simplesmente vir aqui e publicar uma foto sua ou você pode fazer um padrão de publicação que eu já utilizei há muito tempo tá? basicamente aqui ó eu acabei de elaborar uma publicação onde eu coloquei por exemplo logo de cara no começo aqui uma imagem de uma viagem que eu fiz tá lá pra Arraial do Cabo então isso aqui é a praia lá de Arraial do Cabo e aqui são os prints de vendas que eu coloquei na lateral tá? logo depois aqui da publicação eu coloquei ali os prints de vendas pra deixar mais curioso aí depois eu vou colocar uma legenda também bem legal vamos colocar aqui ó logo na legenda você coloca por exemplo o lindo lugar que é referente a primeira publicação tá? eu vou colocar aqui por exemplo o lindo lugar em um solzinho e aqui eu vou dar um espaço agora e aí eu vou colocar aqui embaixo ó quer saber como ganhar R$80 ah R$280 por dia me chame no direct ou veja meus stories aí coloca um foguetinho aqui show agora é só clicar em compartilhar e pronto nossa publicação já tá sendo compartilhada aqui fechou? super simples já foi compartilhada agora a gente tem stories, destaques a gente tem também publicação e agora a gente só precisa achar um público qualificado aqui tá? e aqui agora pra gente tá conseguindo um público qualificado pra tá comprando nossos produtos a gente vai fazer o seguinte a gente tem que entender que boa parte da galera que compra esses produtos de renda extra que ensina a ganhar dinheiro são homens de 18 a 30 anos tá? isso aqui é um dado não é porque eu sou machista por exemplo mulheres compram menos esse tipo de produto tá? talvez porque dos interesses também às vezes os interesses das mulheres é muito diferente né? mas isso aqui é um dado não tem como mentir em relação a isso o público-alvo é homens de 18 a 30 anos tá? então normalmente esse tipo de público que compra esse tipo de produto tá? que no caso é o nosso produto ali que a gente se afiliou então agora a gente vem aqui em pesquisar então aqui eu tenho três famosos tá? que eu coloquei ali que possui esse público-alvo de homens né? de 18 a 30 anos por exemplo o primeiro deles é o Felipe Red que é um rapper e boa parte dos jovens acompanha ele tá bom? então ele possui um público ali de 18 a 30 anos que é a galera ali um público masculino que possui de 18 a 30 anos a gente vem aqui na última publicação dele na publicação mais recente vem aqui nas pessoas que curtiram a publicação dele mais recente e a gente vai simplesmente interagir com essas pessoas buscando sempre o nosso público-alvo então 18 a 30 anos masculino público masculino também fechou? óbvio você pode também vir aqui e seguir algumas mulheres também isso aqui não é problema mas sempre priorize ali homens justamente pelo nosso público-alvo então vem aqui curtir umas duas fotos sabe? e segue a pessoa aí você pode simplesmente também caso você queira só seguir a pessoa também você pode vir aqui também e curtir ao invés de duas fotos curtir só uma foto entendeu? e aí você vai fazendo isso aqui você vai simplesmente seguir a pessoa curtir algumas fotos pra que ela veja o seu perfil né? e aí quando ela vê o seu perfil ela vai se sentir curiosa quem que curtiu duas fotos do meu perfil e me seguiu? basicamente depois disso ela vai acessar o seu perfil e vai ver que você tem vários stories que você ensina a ganhar dinheiro e que você tem um link de afiliado onde nesse link se você clicar nesse link você vai ganhar 200 reais por dia ali clicando no link você vai deixar esse link aí dessa forma com esse nome ganhe 200 reais aqui por exemplo ganhe 250 reais aqui foi o que eu utilizei essa estratégia que eu utilizei então a pessoa vai simplesmente acessar o seu perfil vai ver os resultados e vai se sentir interessado tá? e depois disso ela vai clicar no link e quando ela está na página já é outro processo porque aquela página é uma página feita pra converter sabe? então ela é uma página muito qualificada ali foi criada por profissionais e ela realmente é uma página muito bonita e que tem a intenção de converter então quando você joga a pessoa pra ali pra aquela página o trabalho agora tem que ser feito pela página entendeu? porque você já jogou a pessoa pra lá agora a página que vai trabalhar vai converter aquela pessoa pra que você consiga ganhar uma comissão em cima disso pra que você consiga fazer uma venda basicamente é isso você também pode utilizar por exemplo de outras pessoas além de por exemplo o Flip Hat você pode estar utilizando também do Matuei você pode também estar utilizando de um jogador de futebol por exemplo vamos vir aqui por exemplo no Germancano que é aquele jogador do Fluminense você pode vir aqui nele também e você pode vir aqui simplesmente nas últimas publicações curtir as fotos das pessoas que seguem ele e também começar a seguir essas pessoas fechou? no mais é isso basicamente essa que é a estratégia a gente vai montar um perfil no Instagram pra estar vendendo como afiliado um produto que ensina a vender o próprio curso um produto que te ensina a fazer dinheiro com a internet basicamente isso é uma promessa muito forte todo mundo quer fazer dinheiro com a internet e você vai estar simplesmente entregando esse método essa metodologia pra pessoa através do seu Instagram bom galera então basicamente esse foi o vídeo de hoje espero que você tenha curtido eu vi ali que em algum momento a webcam parou de gravar mas de qualquer forma o vídeo está editado espero que você tenha entendido tá bom? pra você baixar o pack com vários depoimentos o link está aqui na descrição é só você entrar lá no meu canal do Telegram e baixar esse pack espero que você tenha curtido esse vídeo e te mostrar aqui uma estratégia mais apelativa pra você estar conseguindo fazer várias vendas e depois possivelmente investir por exemplo em anúncios no Facebook no TikTok no Google pra conseguir fazer vendas automáticas assim como hoje eu faço tá bom? então eu espero que você tenha curtido já deixa o like também se inscreve aqui no canal que isso me ajuda demais tamo junto e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí